Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar o selo de desconto no Pix no WordPress utilizando o tema Astra. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel do nosso WordPress. Então já estou aqui com o painel administrativo aberto. Em seguida você precisa ter configurado o plugin do Shop Lentor com o modelo de Elementor pra página de produto. Caso você não tenha feito ainda, basta descer na descrição e acessar o tutorial que eu deixei linkado e que eu mostro como você vai fazer a configuração. Já feita a configuração do Shop Lentor, nós vamos no lado esquerdo no menu lateral. Abaixo do Elementor nós vamos na opção escrito modelos. Então basta clicar. Ao clicar será aberta a página de modelos do Elementor e aqui vai ter a opção de página de produtos que foi que a gente configurou com o Shop Lentor. Então nós vamos vir em cima da página de produto e clicar no lado da direita editar com o Elementor. Será então aberto a página de edição do Elementor da nossa página de produtos. E o que iremos fazer é vir no lado da esquerda no menu lateral. Eu vou vir logo acima na barra de pesquisar e vou editar as letras HTML. Então eu vou editar HTML e ele vai aparecer o bloco do HTML. Então nós vamos pegar o bloco do HTML e vamos arrastar pra seção acima do botão de compra. Então tem essa abaixo, vamos colocar logo acima e ele vai ficar então acima do botão de compras. E aqui vai liberar um campo de código HTML onde a gente pode inserir o código personalizado. E para nos auxiliar nós vamos utilizar o site do host2b.net. O link dessa página está aí na descrição, onde aqui vai ter um código de selo de desconto no Pix. Então o que nós vamos fazer é vir na opção abaixo, script, e clicar no botão onde está escrito clique aqui para copiar o script. Basta clicar, o script abaixo vai ser copiado, podemos voltar para o WordPress e aqui no campo de código HTML nós vamos clicar no campo em branco e vamos dar um CTRL V para colar. E após você dar um CTRL V vai ser então adicionado o selo de desconto do Pix e que vai estar informando então até 10% off no Pix. Caso você queira mudar o valor aqui 10%, você vai no código até o final e lá nas últimas linhas vai ter aqui então onde está escrito até aí o 10%. E aqui onde está escrito 10% você pode vir e alterar para quanto você quiser. Pode botar por exemplo 5%, pode colocar 15%, pode colocar o valor que quiser, basta digitar então aqui antes do porcento o número trocar de 10 para o que você desejar. Eu vou deixar como 10% e feito isso basta salvar a alteração e para salvar vamos no lado da esquerda no menu lateral, abaixo aqui no menuzinho e vir na opção atualizar. Basta clicar e prontinho a atualização já foi feita e o selo já foi adicionado corretamente na sua loja aqui no WordPress. Então ao acessar qualquer produto ele vai aparecer então o selo de desconto acima do botão de comprar na página do produto aqui na sua loja. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço aqui por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. Tchau.